Música Acabou chegando, só hoje de manhã eu estava até preocupado, imaginando que não teríamos a sua presença, mas felizmente estar aqui para essa reunião que foi precedida ontem, para a minha felicidade, uma série de reuniões bilaterais com chanceleres, chefes de delegação, e com a secretária da comissão, onde nós tivemos a ocasião de, além de repassar temas da nossa relação bilateral, além de repassar o exame de temas da nossa relação bilateral, nos debruçamos também sobre a pauta da reunião de hoje. E todos concordamos que essa reunião foi muito bem preparada, quero agradecer àqueles que se dedicaram à preparação dessa reunião, à elaboração dos textos que serão submetidos à deliberação hoje, hoje, o sucesso de uma reunião como essa, em grande parte, dependente de uma boa preparação. Eu creio que existe uma boa preparação e o desejo nosso de que essa reunião seja uma reunião que faça avançar a agenda e o trabalho da nossa organização. Eu tenho muita honra em recebê-los, uma reunião aqui em Brasília, e é uma felicidade participar de uma reunião de uma organização internacional podendo falar português. E eu tenho claramente em mente as nossas responsabilidades diante de uma agenda que foi amadurecida, foi diversificada, e hoje conforme as discussões da nossa comunidade. Nós podemos ter na nossa Cplp um espaço de otimismo, foi o que eu recolhi ontem na conversa com todos os senhores e as senhoras. Não obstante, os desafios por que nossos países passaram e ainda passam num cenário econômico dos mais complicados, no plano internacional. Há 21 anos depois da fundação da Cplp, os diferentes setores governamentais dos Estados-membros já conseguiram estabelecer um fluxo permanente de reuniões ministeriais, encontros técnicos, além de terem firmado instrumentos de cooperação e acordos comunitários. Eu não vou arrolá-los hoje porque levaria muito tempo e todos nós estamos perfeitamente a par do que foi feito e valorizamos esse esforço e essas realizações. E os documentos que vamos discutir logo mais, e que espero sejam aprovados, representam marcos importantes da nossa comunidade, que está presente em quatro continentes. no resultado da primeira onda de globalização da economia internacional que nasce das navegações portuguesas. E hoje nós somos herdeiros de uma comunidade que foi tecida, foi construída ao longo de séculos, e podemos, a partir da organização e da criação da Cplp, cuja iniciativa se deve ao estadista brasileiro, que é o presidente José Sarney, nós temos hoje frutos para serem apresentados de parceria, construção de consensos, e agora esses consensos voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A nossa organização trabalha com uma visão de longo prazo, com objetivos estratégicos de consertação política, cooperação, valorização da língua portuguesa. E eu quero aproveitar esse momento para anunciar a disposição da Fundação Alexandre de Gusmão, de realizar, até o fim da presidência de turno no Brasil, atividades com o objetivo de contribuir para a maior visibilidade da Cplp, com a realização de seminário e organização de publicação, seminário em que nós vamos refletir profundamente sobre os laços que nos unem, e como, a partir deles, nos projetarmos para o futuro, a partir desse acervo que já construímos ao longo dos séculos. Para o sucesso dessa iniciativa, nós contamos com a colaboração dos diversos Estados-membros. E é nesse quadro de desafios e realizações que eu convido as senhoras e os senhores a consolidarmos mais um capítulo da nossa história. Eu quero agradecer a presença, mais uma vez a presença de todos, e vou pedir licença, porque vou precisar me retirar por um momento. Eu não passei bem essa noite, tenho à minha espera uma consulta médica aqui no ambulatório da Câmara dos Deputados, porque está difícil, com dores intensas, e eu preciso verificar o que está acontecendo. Um homem idoso, já de 72 anos, precisa cuidar da sua saúde. Então, vou pedir licença para me retirar, espero poder voltar logo e voltar vivo. Pelo menos sabendo o que eu tenho. E eu vou pedir ao embaixador Fernando Abreu que possa dar sequência aqui à presidência dos nossos trabalhos. Até já, espero. Eu vou ter que sair. Estou bem. Espero poder voltar. Muito bom dia. Queria reiterar as boas-vindas já estendidas pelo senhor presidente da República, senhor ministro de Estado. Espero que a minha permanência neste lugar seja a mais breve e rápida possível, aguardando o retorno do ministro Luiz Nunes. Então, eu... O próximo ponto da agenda, o próximo ponto da nossa reunião, é justamente a aprovação da agenda. Queria submeter a consideração das senhoras e dos senhores, ver se há alguma sugestão. Se não houver manifestação em contrário, nós consideraríamos aprovada a agenda. Muito obrigado. Passaríamos, então, à apresentação do relatório intercalar da secretária executiva, relativo ao primeiro semestre de 2017. Esse relatório já foi circulado pelo secretariado executivo. E, tendo em consideração essa informação, gostaria de passar a palavra à secretária executiva da Cplp, a senhora Maria do Carmo Trovoado Silveira. Muito obrigado, senhor presidente da sessão, excelências, senhores ministros, demais chefes das delegações, senhoras e senhores embaixadores, senhoras e senhores, queria, de forma solene, cumprimentar vossas excelências e também agradecer ao senhor ministro de Relações Exteriores do Brasil, a sua equipa, pela recepção calorosa com que nos tem brindado desde a nossa chegada cá a Brasília e pelas excelentes condições de trabalho que nos têm sido proporcionadas. Como sabem, e como estava previsto, assumi as funções de secretária executiva da Cplp em janeiro, de quarentiano, com a convicção de que a nossa comunidade tem um conjunto de forças capazes de lhe dar uma renovada vitalidade interna e externa. E foi também com determinação que decidi dar o contributo efetivo para que a nossa organização possa realizar o seu potencial refletido na nova visão estratégica aprovada pela 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo. Ao esforço de transformar as diretrizes estabelecidas pela nova visão estratégica em ações e resultados concretos, soma-se o desafio de alinhar a Cplp aos compromissos globais plasmados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, compromissos esses que foram plenamente integrados na Agenda da Cplp pelos Chefes de Estado e do Governo na Cimeira de Brasília e que constituem o tema atual da Presidência Rotativa Brasileira da nossa comunidade. Estou convicta de que, combinadas a operacionalização da nova visão estratégica e a articulação estreita entre a Agenda da Cplp e a concretização dos ODS, têm o potencial de projetar a nossa organização para um novo patamar, fortalecendo a nossa presença tanto junto aos cidadãos como dos Estados-membros como junto à comunidade internacional. Porque, quanto maior for a coesão e a vitalidade interna da Cplp, maior será a nossa vitalidade e a força externa. Foi por isso, com firme determinação, que recebi a tarefa de dar início a este processo de lançar a Cplp no caminho do futuro, ao contribuir para a construção de uma agenda comum e de um rumo partilhado, capazes de dar resposta aos anseios legítimos dos Estados-membros. O primeiro semestre da minha gestão constituiu um período de aprendizagem, durante o qual pude conhecer a realidade cotidiana do trabalho secretário-executivo. Pude também acompanhar a implementação de ações e iniciativas já em curso, antes da minha chegada, bem como dar início a novos projetos e atividades decorrentes do mandato estabelecido pela Cimeira de Brasília. O relatório que tive a oportunidade de remeter a este Conselho de Ministros expõe de forma detalhada as realizações alcançadas neste período. Permitam-me, por conseguinte, nesta mensagem, partilhar com vossas Excelências algumas reflexões que resultaram da intensa aprendizagem deste período que se projetam em prioridades e linhas de ação para o novo ciclo que se inicia. Nos primeiros seis meses, pude constatar a necessidade de desenvolver um trabalho mais focado na ação e orientado para resultados práticos que gerem impacto efetivo. Acredito ser necessário unirmos esforços no sentido de identificar e consensualizar as grandes oportunidades, de centrar a nossa ação em objetivos comuns, concretos e alcançáveis e de garantir uma mais ação, mais foco na ação. Estou convencida de que estamos em condições de conseguir avanços significativos em vários domínios. Entendo que para alcançar estes resultados será necessário aperfeiçoar e aprofundar a articulação entre o Secretariado Executivo e os Estados-membros. Estou segura de que o trabalho do Secretariado Executivo será tanto mais eficiente quanto puder contar no seu desenvolvimento com o envolvimento e a confiança dos Estados-membros. Neste sentido, acredito que o documento de operacionalização da nova visão estratégica a ser apreciado por este Conselho de Ministros servirá como guia orientador e estruturante do trabalho a ser desenvolvido a partir de agora. Trata-se de um documento ambicioso que permite uma visão de conjunto da abrangência e da complexidade da tarefa que temos pela frente. Desafiante, certamente, mas estimulante e motivadora. Neles estão definidos claramente mandatos e responsabilidades e indicadas áreas específicas nas quais o Secretariado Executivo deverá desenvolver um trabalho de reflexão de modo a propor caminhos a serem avaliados pelos Estados-membros. Considero que o processo de elaboração e discussão deste documento, portanto, a operacionalização da nova visão estratégica, cuja primeira versão foi preparada pelo Secretariado Executivo, sendo posteriormente enriquecido e consolidado ao longo de produtivas reuniões entre os representantes dos Estados-membros, foi um exemplo bem-sucedido, mas que certamente pode ser aperfeiçoado, da importância de uma coordenação mais estreita entre as instâncias políticas e decisórias da Cplp e o seu órgão de decisão e assessoria, que é o Secretariado. Estou convencida de que a capacidade humana e técnica instalada no Secretariado Executivo deve ser posta ao serviço dos objetivos e prioridades estabelecidos pelos Estados-membros, mas entendo também ser responsabilidade e dever do Secretariado Executivo propor, dentro das balizas definidas pelos órgãos políticos, soluções e iniciativas que levem à realização dos nossos objetivos comuns, além naturalmente de executar as ações que lhe forem incumbidas pelos Estados-membros. O aperfeiçoamento da articulação entre o Secretariado Executivo e os Estados-membros passa necessariamente, na minha concessão, pelo aprimoramento dos nossos processos internos e da estrutura administrativa do Secretariado, das suas rotinas, práticas e métodos de trabalho. Ao longo deste primeiro semestre, pude familiarizar-me com esses processos. Tenho percebido e posso testemunhar o empenho e a dedicação dos funcionários do Secretariado Executivo, no sentido de prestar o melhor serviço possível aos Estados-membros, procurando atender às suas necessidades e demandas. Aproveito a oportunidade para registar aqui o meu sincero e profundo reconhecimento a todos os funcionários do Secretariado Executivo pelo trabalho que vêm desempenhando. quero assegurar aos Estados-membros de que estou pessoalmente comprometida com o aumento da eficiência do Secretariado no sentido de assegurar o uso cada vez mais eficaz dos recursos investidos pelos Estados-membros e de garantir a transparência das nossas atividades. Temos desenvolvido um esforço intenso de revisão dos processos e de ajustes na estrutura para sermos capazes de oferecer resultados cada vez melhores e satisfatórios para todos. Pretendo intensificar e aprofundar este esforço por meio da implementação de medidas concretas que se encontram em fases avançadas de elaboração, os quais levaremos à consideração dos órgãos de decisão posteriormente. O tema dos observadores associados mereceu a minha especial atenção. A CPLP encontra-se hoje na singular posição de contar com um número maior de observadores do que o dos Estados-membros. Isto demonstra que a comunidade desperta o interesse dos mais variados países que identificam nela um espaço para interlocução com os Estados-membros. Entretanto, a expansão do número de observadores associados coloca desafios tais como a busca de um formato adequado e satisfatório para que eles possam participar das reuniões da organização e a definição de mecanismos e iniciativas capazes de potenciar a presença e o envolvimento desses países nas atividades da CPLP, tendo em conta a diversidade das suas potencialidades interesses. O Secretário Executivo procurou, com base na orientação dada pela Cimeira de Brasília, contribuir para o equacionamento destes desafios através da elaboração de um conjunto de um documento com propostas para uma maior aproximação dos observadores associados aos Estados-membros da CPLP que será submetido à apreciação deste Conselho de Ministros. Neste contexto, importa referir que mantive um produtivo encontro com o representante de nove dos dez observadores associados da CPLP em junho último, no qual pude colher impressões e sugestões adicionais sobre o envolvimento de cada um nas atividades da nossa comunidade. Manterei este tema como uma das minhas prioridades de ação, pois entendo que se trata de uma área na qual podemos realizar avanços e trazer benefícios para a nossa organização, particularmente no que diz respeito à promoção da língua portuguesa. Se a questão dos observadores associados registrou avanços positivos, sinto-me, por outro lado, obrigada a registrar a existência de áreas em que não podemos progredir. A primeira delas refere-se à impossibilidade por questões financeiras de atender ao pedido formulado por Timor-Leste para a realização de missões de observação eleitoral, às eleições presidenciais de março último e às legislativas previstas para 22 de julho. Ao agradecer aos Estados-membros que se dispuseram a contribuir com recursos financeiros e humanos para as duas missões, vejo-me compelida a lamentar que elas não se tenham podido realizar por insuficiência de recursos oferecidos. Entendo que as missões de observação eleitoral têm sido uma marca registrada da Cplp desde a sua criação e têm desempenhado um significativo papel no fortalecimento político e institucional de muitos de nossos Estados-membros autistimular e avaliar a legitimidade desses importantes momentos de afirmação democrática. São também um instrumento relevante de fortalecimento da presença e da imagem da Cplp junto às populações dos Estados-membros onde são realizadas. Perdemos todos quando elas deixam de acontecer. por isso manifesto a minha satisfação com a solução que se desenha para a realização da missão de observação eleitoral à Angola e saúdo a decisão dos Estados-membros de incluírem o financiamento dessas missões no orçamento de funcionamento do Secretariado Executivo a partir do próximo ano para que deixem de depender apenas de contribuições voluntárias. A segunda questão de respeito à mobilidade. Acredito haver uma perceção compartilhada entre todos Estados-membros de que favorecer a circulação dos cidadãos dos Estados da Cplp no espaço da comunidade constitui fator para o seu avanço e aprofundamento. Entretanto, percebo também que as perspectivas sobre como atingir esse objetivo e a que ritmo variam de acordo com a realidade de cada país que deve ser levada em conta e respeitada. As dificuldades encontradas em realizar a reunião conjunta sobre a mobilidade adiada é mais de uma ocasião por insuficiência de confirmações por parte dos Estados-membros parecem-me refletir essa diversidade de perspetivas. Pessoalmente, creio ser inadiável a retomada de um diálogo franco e aberto sobre a mobilidade em que cada país se exponha às suas possibilidades e limitações e também possa apresentar o que tem feito para avançar para fazer avançar esta agenda. Tenho a firme convicção de que estamos além do que imaginamos e aquém do que poderíamos e talvez deveríamos. Mas neste tema, como nos demais temas da nossa comunidade, o Secretariado Executivo pode manifestar a sua disponibilidade para contribuir para o diálogo, mas não pode ir além da vontade conjunta manifesta dos Estados-membros. Pertence aos Estados-membros a prerrogativa e a responsabilidade de decidir até onde querem ir. Neste sentido, peço a orientação dos Estados-membros sobre o encaminhamento a dar a este assunto. Outra área a qual aguardo orientação dos Estados-membros é a cooperação econômica e empresarial. Estou pessoalmente convencida de que este é um terreno fértil que pode trazer significativos benefícios a todos os Estados-membros e à comunidade como sou todo. Amparada pelas orientações constantes da nova visão estratégica que destaca o tema como um dos eixos prioritários de atuação da Cplp, orientei o processo de reflexão no sentido de se identificar pontos específicos nos quais a atuação efetiva do Secretariado Executivo no âmbito das suas competências pode agregar valor no fomento da cooperação econômica e empresarial. Deste processo resultou um documento já circulado entre os Estados-membros e aguardo os comentários e orientações para dar seguimento às ações sugeridas ou aquelas que forem estimadas pertinentes e oportunas pelos Estados-membros. Excelências, permita-me ainda referir-me à relação da Cplp com a sociedade civil. Estou segura que o diálogo e o envolvimento com a sociedade civil constitui um elemento essencial de uma maior aproximação entre a Cplp e os cidadãos dos Estados-membros. Neste sentido, estimo ser necessária e urgente uma avaliação dos canais existentes de diálogo e participação, tais como a relação com os observadores consultivos e o Fórum da Sociedade Civil e uma subsequente reflexão com o objetivo de se desenvolver uma estratégia integrada e coesa que possibilite um maior envolvimento das organizações da sociedade civil nas atividades da Cplp. A nossa visão estratégica salienta a importância de promover a Cplp e a sua imagem por meio de estratégias de comunicação efetivas que deem visibilidade à nossa organização. Ao longo deste primeiro semestre, o Secretário Executivo procurou abrir a sede para eventos voltados para a comunidade. destaco especialmente as celebrações promovidas por ocasião do Dia Internacional da Mulher assinalado a 8 de março que tiveram como tema o impacto das migrações sobre as mulheres na nossa comunidade. O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp em maio que tiveram como foco a questão do audiovisual como expressão da nossa cultura e da nossa língua comum e do Dia Internacional da Criança no início de junho que trouxeram para a sede da Cplp alunos de diferentes escolas de Lisboa para conhecerem e praticarem jogos e brincadeiras típicos dos nossos países. Reconheço e agradeço o envolvimento e o apoio dos Estados-membros na organização desses eventos que contribuíram para fortalecer a imagem da Cplp. Acredito que devemos continuar apostando em iniciativas semelhantes. O aumento da visibilidade da Cplp abre muitas oportunidades mas gera também desafios. Na esfera do Conselho de Consultação Permanente foi manifestada preocupação e interesse pelo uso da marca Cplp por entidades não vinculadas à nossa organização. O Secretário Executivo foi também questionado sobre assinatura de memorandos de entendimento com organismos não-governamentais e a concessão de apoios institucionais a eventos diversos. Em resposta a estas preocupações o Secretário Executivo elaborou um estudo sobre procedimentos possíveis para o necessário registro e proteção da marca Cplp e por orientação do CCP irá agora iniciar o processo de registro da marca da Cplp junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Além disso o Secretariado deu início à revisão das suas diretrizes critérios e procedimentos para orientar a assinatura de instrumentos com entidades terceiras e para a concessão de apoios institucionais com o intuito de garantir a integridade da imagem da nossa organização. Excelências, não podia concluir esta mensagem sem referir-me à questão do orçamento de funcionamento do Secretariado Executivo. As receitas anuais destinadas ao Secretariado Executivo mantêm-se congeladas há quatro anos. Neste período aumentaram exponencialmente os mandatos e responsabilidades atribuídos ao Secretariado. A implementação da nova visão estratégica a ser acompanhada pelo Secretariado Executivo a quem caberá a consolidação o processamento e a divulgação de todo o trabalho a ser executado além das tarefas específicas exigirá um esforço adicional. Será necessário investir na capacitação e na eventual ampliação dos quadros da nossa organização. Para tanto, serão necessários recursos de que o Secretariado não dispõe. Devo mencionar ainda que o não pagamento atempado das contribuições obrigatórias anuais por parte de alguns Estados-membros contribui para agravar ainda mais a situação financeira do Secretariado. A título de exemplo, neste ano, até finais de junho, apenas 7% das receitas previstas haviam sido efetivamente recebidas. Excelências, tendo sido eu mesma gestora pública de um Estado-membro, tenho a plena consciência das dificuldades e dos dilemas que a administração de recursos impõe a cada um dos nossos países, especialmente em tempos de crise e de fortes restrições orçamentares. No entanto, não posso deixar de fazer um apelo aos Estados-membros para que façam uma aposta política na Cplp e no seu potencial de fomentar o desenvolvimento de todos nós que integramos essa comunidade e considerem um aumento do orçamento e do funcionamento do Secretariado nos próximos anos. Tenho a convicção de que se trata de um investimento que trará retorno significativo para todos e temo que a nova visão estratégica se torne uma oportunidade perdida se não for acompanhada de investimentos necessários para a sua concretização. Quero, por fim, agradecer uma vez mais aos Estados-membros pela confiança em mim depositada e o apoio que tenho recebido de todos desde que assumi as minhas funções. agradeço muito especialmente aos governos do Brasil, da Guiné-Bissau, da Guiné-Equatorial e de Temor-Leste pela atenção e hospitalidade com que fui recebida por ocasião da minha visita a esses países neste primeiro semestre. De igual modo, gostaria de expressar os meus profundos agradecimentos ao governo português pelo acolhimento e a atenção que me têm sido dispensados. E reitero a minha determinação e compromisso em continuar a honrar da melhor forma possível esta confiança e este apoio em prol de um objetivo e de um ideal que nos ultrapassam a todos que é um futuro de paz, justiça e prosperidade para os cidadãos da nossa comunidade. a todos. Muito obrigada. Nós acompanhamos ao vivo direto do Itamaraty aqui em Brasília reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP. Participaram desse início de trabalhos o ministro das Relações Exteriores Aluísio Nunes o embaixador Fernando Abreu e a secretária executiva da CPLP Maria do Carmo Silveira. Mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação. continue na NBR a TV do Governo Federal. Música 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 Música